É, vereadora Amanda, hoje a senhora apareceu, muito bem, hoje a senhora resolveu vir à Câmara, né, para defender o pastor da sua igreja, acho que a senhora está no seu direito, não concordo com a senhora, mas hoje a senhora resolveu aparecer, porque no dia aqui de uma votação importante, a gente não viu a Amanda aqui. Mas, eu fico feliz em saber que nós estamos aqui no campo do debate, e a senhora afirmou que não viu eu ser ofendido pelos... Luiz Carlos, dá um favor aqui, não viu eu ser ofendido pelos membros da igreja. Presta? Foi o que? Não, eu falei que não viu ele levantando motim. Tá, ela está dizendo que ele não viu ele levantando motim contra mim. Muito bem, Amanda. Gente, olha aqui quantos comentários foram do pessoal da igreja. Mostra aqui, Luiz Carlos. Por favor. Aqui em cima, um, dois... Peraí, deixa eu melhorar aqui. Isso tudo aqui, gente, todas essas páginas aqui, são comentários. Deixa eu ler um ou outro para vocês terem ideia. Primeiro que aparecer aqui, eu vou ler. Como uma pessoa que fiscaliza deveria exumar os fatos antes de lançá-los na sociedade. fica parecendo que há motivos escusos diante de sua narrativa, muito infeliz em seu comentário quando se trata de um pastor que tem sua conduta ilibada. Pastor que tem uma conduta ilibada. Eu não estou aqui, Amanda, para julgar o pastor Arnolfo. Não estou aqui para dizer que ele, de fato, furou a fila. Não estou aqui para condená-lo. Estou aqui para fazer o meu trabalho. E o meu trabalho é fiscalizar essa lista para impedir que injustiças aconteçam. Impedir que a senhora lá que estava no início, com 85 anos, a dona Maria, o senhor José, com 90 anos, deixou de ser vacinado. E se morreu alguém por conta dessa vacina? Já pensou? Já pensou como poderia acontecer? Então, eu estou aqui, pastor Arnolfo, com o peito aberto, com a consciência tranquila. Não o acusei. Se o senhor está ofendido comigo, o senhor tem meu telefone, sabe onde me achar, sabe onde eu moro. Eu não quero entrar em embate, em conflito. O senhor já colocou aqui um monte de fiel seu para falar comigo. Não quero, não quero entrar em embate, em conflito. Eu acho que o senhor tem que se defender, sim, mas é com a justiça. O senhor tem que se defender, sim, com a justiça. E se o senhor não tem culpa, e que os culpados venham à luz. A Secretaria de Saúde tem que informar como que essa vacina foi parar aí na casa do senhor. Agora, por que eu não concordo com isso, que eu acho isso injusto, e que eu não acho isso normal? Eu tenho que sofrer 15 qualificações do pastor? Vou mostrar aqui para você, Amanda. A senhora está defendendo o pastor e o vereador, o colega seu aqui de quatro anos, me jogando na fogueira. Ele me chamou de inexperiente, criança, moleque, medíocre, sem caráter, sem ética, desinformado, menino desejoso de fama, que teria acusado sem provas, afoito em se fazer notar, que divulguei a lista, que eu divulguei a lista, hein? O senhor tem como provar isso, mas não. Oportunista, leviano, desqualificado e sem cultura. 15 adjetivos ele me qualificou. A senhora acha certo isso, vereador? Então, eu acho que nós temos aqui ficar aí do lado do certo. Nós temos que estar aqui para passar pano, para pastor, para padre, se cometeu o crime, se errou, nós temos que estar aqui, não é para julgar também não, é para apontar, para a gente querer uma vacinação justa e transparente. É o que Itaperuna quer. E eu vou continuar fiscalizando. Você aí que tomou a vacina, sem poder, não precisa ficar com raivinha de mim, não. Me colocar aí na internet. Quem está de olho em vocês é o Ministério Público. Tá? Vocês que furaram a fila. E vocês que vacinaram e estão trabalhando de forma correta, não se preocupem. Não se preocupem. Tem muita gente nos postinhos de saúde, muita gente nos postos, no PU, Neidinha, Janessi, várias pessoas de bem que vacinaram as pessoas nessa cidade que continuam vacinando. Então, nós temos que dar apoio às pessoas de bem. Apoiar aqui as pessoas que querem o bem da cidade e não usam de desonestidade. Eu vou estar aqui lutando por isso. Dó a quem doer. Ataques, eu estou sofrendo, mas eu estou acostumado. Eu estou acostumado a levar todo tipo de ataque, seja de governo, seja de pastor, seja de quem for. Eu não tenho medo de ninguém, não. Eu não tenho medo de processo. Não tenho medo de nada disso. Eu tenho temor a Deus. E temor a Deus é dormir com a consciência tranquila. Eu estou dormindo com a consciência tranquila. E o senhor? Só isso. Obrigado, presidente.